Aê caralho, pegou os tempos Bom rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, o aleijadinho mais sexy aqui, minhas pernas aqui não mexem Vamos entrar a bordo de um up preparado pela Torque One, envelopado da Autac Vocês estão vendo aí, dá pra perceber, é uma Allback da Autac Suspensão a ar, roda na larga, stage 3, 180 cavalos mais ou menos, tem que passar no chão Olha o Subaru Gostei, gostei E aí rapaziada, esse carro a gente mostrou ele em todos os detalhes no último vídeo que está no canal Saiu hoje meio dia, esse vídeo saiu às 6 do acelero Mas meio dia saiu um vídeo que a gente mostra todos os detalhes do carro A gente vai lá pra dentro, vai dar uma volta nesse carro Vamos ver se o ronco é bom, se a suspensão é boa Se faz curva, se acelera, se não acelera E vamos lá, respeite os 3 cilindros Agora eu vou gravar um esportivo de verdade Os caras tem medo de botar esportivo aí no canal, isso aí é esportivo de verdade Vai o GoPro, abaixa a cabeça O aleijado sou eu, não vou ser o arrumado Olha rapaziada, como eu sou tetraplégico, eu tenho esses braços fortes, esse barbudo sexy Você vem cá me dá um beijo Não, sai Vem cá me dá um beijinho, beijinho no tetra Ele me coloca aqui no carro, no braço, fica mais fácil Deixa eu me arrumar, porque, ó, como é que é, tá vendo minha mão? Eu encaixo debaixo da minha perna, jogo uma perna pro lado Não, não, pode deixar, pode deixar Pode deixar? Aí encaixa a outra mão, aí vem aqui e a perna treme, ó Tá no Vibrakal, tô me ligando Atendi Rapaziada, aquele Jetta TSI vermelho ali vai ser sorteado, o primeiro link na descrição É simples, não tem mão de regrinha, vai lá, participa Agora estamos prontos A suspensão a ar pra um carro stage 3 fica difícil, muda alguma coisa ou não? A suspensão, mano, eu vou falar pra você que não é um bagulho que não é das melhores opções Essa que está agora no carro, porque é algo mais confortável, tá ligado? Mas é uma boa opção Tá com o amortizador pressurizado e tal, a gente não anda numa altura muito alta Porque assim, diferente de uma suspensão com mola, a mola quanto mais baixa, mais comprimida, mais firme o carro fica A suspensão é ao contrário Então o carro a ar, quanto mais alto, mais firme ele fica Mais baixo ele fica mole Ele fica mais macio, tá ligado? Então é pra você andar baixo e com conforto A pressurização daqui é do que? Do boost mesmo? É o turbinho Você anda com quanto de pressão? 1,5kg 1,5kg Ah, aquele jetlock que vai ser surteado É 1,5kg e é torque 1,5kg Então geralmente é isso que eles colocam Tem os caras que estão mais agressivos, né? Biturbs, caramba Os caras estão andando com 2, 2 e pouco Aí os caras são bem agressivos Aí é demais, né? Aqui você vai ver, o carro tá todo zero Pô, tem um leãozinho, velho, não sabia É, caralho Se tivesse, se tinha eu não lembrava, mas ficava bonito demais Eu gosto No vídeo que eu fiz de um Corolla aqui também Ele tinha colocado azul Só que, mano, era um azul muito forte E mesmo assim eu gostei Só que o seu, como tá mais detalhezinho vermelho Eu achei, eu gostei É, porque ele acompanha do painel, tá ligado? Tem muita gente que troca essa aqui A cor também, né? Que agora tá vermelha Então, agora o bagulho foi Um bagulho que o pessoal pergunta muito Tem dois compressores lá atrás Então você vai ver que quando a gente subir Eles vão ligar A pessoa fala Nossa, você fica andando com esse barulho todo? Não, é muito rápido pra desligar Parece tilt do WIG É, tá conectando WIG Não, é isso que ele não tá no modo pulse, tá ligado? Você tem aqui o controlezinho Se você segurar o alto Ele vai piscar o castorzinho aqui em cima Ó, a diferença Tá vendo? Ele desce só um golinho Ah, só um Saca? Só pra você regular direitinho É, aí você consegue, mano, milímetro Então pra você calibrar a suspensão Tá um bagulho da hora É só ele desligar e a gente parte Pode andar com ele ligado Não tem problema nenhum É só por conta do barulho Ah, sempre O áudio fica melhor pra galera Já foi Sim, rapidão E aí o resto? Agora só se tiver vazando Que ele ficaria ligando o tempo inteiro Mas como não tá vazando o cilindro Então, sempre tem salto Rapaziada Qualquer impressão de velocidade Qualquer coisa É tudo editado Só pro vídeo ficar emocionante E agora vamos dar um rolezinho de aperturbão Respeita os três cilindros, né pai? Tá aquele jeito, cachorro Ó, tá aparecendo a Instagram dele Tudo que é Até sem ser três cilindros Você também coloca, né? É Tanto que o próprio Durex Que é o outro fotógrafo da página Ele tá com Com uma ASX Quatro cilindros, dois zeros e tal Quantos quilos de torque ele tá? Tá perto de trinta, mano Caralho, num carro de novecentos e cinquenta quilos Exatamente Tá tudo legalizado, né? Legalizadíssimo O da hora é Tipo, como ele não é Ele não tem intercooler Original de fábrica Então ele enche a turbina muito rápido, tá ligado? Pouca tubulação pra gente Pra pressurizar Ele pressuriza muito mais rápido Ele pressuriza muito mais rápido Então qualquer marcha que você colocar Ele já É, se minha perna atrapalhar aqui Você estica ela, tá? Porque eu não Minhas pernas eu não vou conseguir esticar sozinho Nem Sei Você entende a vida de um cadernete Acompanha o tempo, já Já conheço o mundo Já Olha, velho O Onix e o Kilo de tirando racha Que slow motion Tá aqui quinta marcha, tá ligado? Tipo, por exemplo Você vai viajar Estágio 3 No primeiro da hora Você vai viajar Por exemplo, fui pra Jundiaí Esses tempos aí Mano Você faz 16 no álcool, tá ligado? O quê? 16 no álcool 16 no álcool? Meio fodendo, velho Na estrada Meu melhor é 14 na gasolina Então A galera mandando tipo 20 na gasolina Tá ligado? É um carrinho que, mano Tipo, lógico Se você for puxar Meu recorde é 4 por litro Tá ligado? Se você for realmente puxar o bagulho Bem, mas, mano Estou dando normalzinho Assim como eu ando normalmente Mano 10 por litro é tranquilo No álcool mesmo No álcool Ó, de quentinha 80 por hora Pra jogar a terceira Ah, é uma virada O bagulho vai rápido, mano É gostoso, velho É um carrinho divertido Pra cidade, tá ligado? Você vai pegar a boa Vai pegar a Strata É, não é um carro de Strata É Diferente de o terceirinho aqui Ele bateu 140, tá ligado? Na edição deu 140 A gente, mano Foi muito rápido, velho Foi espalhinho O bagulho já E, mano, é 950 quilos Você tem torque sobrando Ó, galera Pra quem não entende muito bem No canal a gente tem o Civic SE também Que tá sendo preparado O Civic SE Vem com 192 cavalos E 19 quilos de torque Esse aqui Como a gente não passou no rolo ainda A gente não tem certeza Mas estima aí 180 cavalos E 30 quilos de torque É muita coisa Tipo, mais de 10 quilos a mais Do que o Civic SE Então, quanto pesa o Civic SE? O Civic SE deve ser uns 1300, eu acho Esse aqui é 900 Essa versão é a mais pesada Que é a Cross Pesa 950 Original Tanque vazio, né? Aí agora você tá com suspensão a ar Dá uma gana A suspensão já dá uma vela De uma pesada Duas pessoas no carro O carro 1.0 É Então é É como se tivesse sempre Três pessoas no carro, né? Suspensão lá atrás Querendo ou não Pelo menos uns 30 quilos, mano Sim Aí tem mais rodinha Tala 8 Já é mais pesadinha Então Você sente diferença Pra fazer curva Com esse tipo de roda Pneu e direita, tá? Sim, mano Sim Querendo ou não, mano É Tala 8, né? Então você pensa Que o original vem 5.5 Saco Então, mano Uma rodinha Tala 8 O bagulho já dá Uma bela Duma diferença Sim Você já comprou ele no Track Day? Track não Eu tenho Tó Tó Exatamente E pra arrancada Quando você correu Você tava com qual estágio? Estágio 1 Estágio 1 Quando você foi Ele tava em estágio 1 Estava com 126 de roda E eu acho Que na arrancada Você leva o Jetta agora? Se for 200 Sim Acho que agora Se for os 300 não dá Porque, mano O Jetta embala já é É, então Exatamente Mas com o peso Potência do seu carro Na arrancada Ia ser um tesão Ia ser um tesão É gostoso, velho O carrinho é divertido Ele é É isso, mano Ele é divertido Os caras vão falar Ah, pô É Up TSI E tal O carro não é O mais esportivo do mundo Mas bate uns esportivos aí Que decide Encher o saco É, se o cara Vem desacreditando Achando que é só Mais um Up TSI Vai descobrir Que é stage 3 Só que vai descobrir Da pior maneira, né? É, vindo pra cá Gravar com você Um roninho Veio Seus amigos aí Veio Já pegou Já pegou O Jetta era 2.5 Né? Os caras 2.0 turbo Direito 2.0 turbo E agora já tem 1.4 turbo E conforto? Você curtiu? Então, mano É uma coisa Que eu ia falar Uma coisa Que eu sinto muito No Jetta Primeiro Por ser um carro Mais pesado Segundo Por eu não ter Mexido na suspensão Eu simplesmente Rebaixei o carro O que eu fiz? Peguei uma mola Da Ibeck Tirei a mola original Coloquei a Ibeck Que é mais comprimida E mais nada Nessa acelerada Que você deu ali Que você chegou A sentir não sei quanto Na edição O Jetta Dá fim de curso Ele raspa Alguma coisa Ou dá fim de curso Então eu já sei Tipo Eu sei aonde Eu posso acelerar Ou não Pode ter Porque se pegar Ondulação Não tem risco Do carro sair Porque o carro Tá muito firme Só que Ele vai ficar Raspando o pneu Na caixa Vai dar fim de curso Vai pegar Bico de De para-choque Alguma coisa Com o seu carro É o conforto De um original Só que você anda Com o carro rebaixado Que eu não quero Um dedo pneu para lama Mentira Juro Quando descer Vocês vão ver Um dedo pneu para lama É o que a gente está É o que a gente está falando Agora Ou você levantou Exatamente agora Nossa É um carrinho Confortável Tá ligado Gostoso E mano Pode entrar em turma Ele faz Tá ligado Ele faz Eu teria mais Mais vontade Se tipo Se ele estivesse com um pneuzinho Um pouquinho mais caro Tá ligado Tipo se eu estivesse investindo Um pouco mais de pneu Pneu com mais gripe Exato Porque o que eu investi Foi em tamanho Como é a roda 15 Você não acha pneu Igual a roda 17 Tá ligado A roda 17 Você tem pneu Tudo quanto é estilo Marca Tamanho Tudo Tá ligado Esse aqui não Ou é um 9545 Um 8545 Ou um 6540 É isso Tá ligado Então tipo Como eu prezo a estética Então o negócio foi mais por É o que tem Tá ligado Eu não consegui Você vai entrar direito aqui Agora só para vocês saberem Como é que funciona Essa é uma parte que a galera Espera muito no vídeo Que é a passagem no túnel Quem não gosta né De ouvir um bom, belo rum Aqui ou lá na frente Aqui, aqui Dá uma reduzidinha Quando passar do radar Acelera até a saída do túnel Saiu do túnel Você já parou de acelerar de novo Para não evitar Qualquer tipo de barulho Extra para a galera E a gente consegue Nossa Você viu Segundinha ele enche muito rápido Ele enche o quê? Com dois, dois e meio Dois e meio Segundinha Ele está com três Eu vou pisar E vai bater um quilo e meio Três e meio já deu um e meio Não sei exatamente como é Como é que foi Mas a minha vista foi isso Olhando ali Olhando aqui É que eu não sei se vai sair no vídeo Porque como é GoPro Ele pega o triangular Mas ele já bate aqui em cima Um quilo e meio Sim Aí aqui é a descidinha O radar E a celeira Pode dar o radarzinho É no meio do túnel Eu te aviso Ele dá um só Mas agora ele não vai fazer Talvez quando tirar o pé lá em cima Ele faça Só não passa o limite de velocidade Tá? Não, pode deixar Que a gente está dentro do limite de velocidade Olha, o radar é aqui Tem a marca no chão Passou Olha, esse turbina é muito gostoso Vem Aê, caralho Pegou as pipoca Falei, tirou o pé Ele é pipoca O da hora de turbina pequena É que o espirro é muito rápido É muito forte Tipo, você pega o vídeo que saiu ontem no canal Que é do Scorch lá de 400 cavalos A turbina quando Eu não lembro como é que eu ronco agora Mas uma turbina grande A dá um espirro mais contínuo A sua turbina é pequenininha Então na hora Ela enche rápido Desvazia rápido Ao mesmo tempo Até por causa da pressurização Como você falou Então na hora que você vai Exatamente Valeu muito rápido Direito aqui Olha o gatinho Igual essa valeta que você passou aqui Já é diferente Tipo assim O conforto de você andar É uma coisa que eu estou prezando muito Para o Civic SI Como o Jetta foi meu primeiro carro Que eu posso falar que eu personalizei mesmo Que meu primeiro carro rebaixado Meu primeiro carro com umas rodas maiores Primeiro carro turbo E etc É, esse aqui também Meu primeiro carro baixo Meu primeiro carro turbo Meu primeiro carro Mano, tudo Esse é meu primeiro carro de 4 mil Você montou um projeto melhor do que o meu Nesse sentido Sim No Civic SI Que eu estou montando para o canal Lá eu já quero colocar Eu pedir freio Mesmo mudando para o carro aspirado Pode crer Porque O que acontece Tipo Eu sou um cara que eu gosto De quando eu estou acelerando Seja em Track Day Na arrancada Enfim Eu gosto de testar Onde o carro consegue ir Eu quero saber o limite do meu carro em tudo Pode crer E o freio Você consegue melhorar o seu limite muito mais Sim Até uma questão de segurança Às vezes você está na rua E cai o motoqueiro na sua frente Mano, você pode matar alguém Pode crer E você está com freio Tipo Tudo bem Eu quero colocar um freio caro Mas Uma vez só na vida Você pega um Brembo Ah não É um bagulho que você É aquele investimento É tipo você andar de moto E comprar um capacete bom Tá ligado Exato Você sabe que Você pode explorar Porque você tem O kit segura Tá ligado Sim Então eu tipo Lá eu já quero montar Uma suspensão Melhor e mais confortável Eu não quero só colocar mola Quero colocar O freio Como eu disse Quero curtir ele aspirado Porque a galera Tem a brisa De que carro turbo É o mais da hora Sim Não Carro é legal Carro é legal Curte o carro O jeito que você quer O Civic SE aspirado Ele vai berrar muito mais Ele vai quebrar muito menos O giro pode subir à vontade Que você não tem risco de quebra Sim Então eu quero curtir o bagulho aspirado Depois eu venho Beleza Acabou O carro Eu sei que não vai ser Um carro muito forte Mas vai ser um carro Que eu vou curtir Quando chegar a hora Joga o turbo É então Eu acho que é isso Mano É que nem Eu curti pra caramba O carro original Aí tive a oportunidade De fazer estágio 1 Fiz estágio 1 Aí tive a oportunidade De fazer estágio 3 Fiz estágio 3 Foi tipo tudo São 3 anos Então foi praticamente Um ano com cada um Tá ligado Então foi Só não passei Para estágio 2 Mas já pulei direto Do 1 né Que é só remap E filtro Direto por 3 Já pulei direto por 3 Quem quiser saber Toda essa parte De preparação Vai no vídeo Que saiu hoje Meio dia Então é um vídeo Anterior a esse Vocês vão ver Esse hub maravilhoso De cá Para lá E vocês Conhecem o carro Conheçam o carro Aqui você vai subir Você sabe Aqui dá para acelerar De boa Não tem ambulação Não tem ninguém Olha o radar aqui Vamos De terceira Então agora Também Já deu 1,5 É que agora Eu não sou tão bom Mas dava para pegar uma Seria da hora se tivesse um tank do carro soltando fogo Mano Quando eu voltei de Campinas Que eu fui lá com o pessoal da Finescapo Trocar turbina Não sei o que Instalei downpipe Quando eu voltei O pessoal da Torquan Fez o mapa Estágio 3 Eu voltei para São Paulo Ele estava só com o abafador intermediário Porque aqui ele está com dois abafadores Grandes São dois abafadores de 5 polegadas Ele está fazendo essa barulheira Aí mano O negócio foi Quando eu voltei Os caras que estavam comigo Falavam Caralho O seu carro está saindo fogo Eu falei mano Está tudo bem com o meu carro? Não era para ele sair fogo né Aí mano Os caras Não está saindo Um tiro Absurdo Estava dando cada tirão E aí quando gravaram Eu vi a bola de fogo que sai Eu desacreditei Não é mentira isso aí Não é possível De fato o bagulho Eu não sei se pegou lá no comecinho Da ida né No primeiro túnel ali Ele cantando de segunda Sim Acho que pega Porque o áudio da GoPro É muito bom mano Não tem muito o que reclamar Provavelmente já pegou Segundinho Distracionou de novo Não sei também se pegou Mas ele cantou o pneu E ainda deu o pepoco É que eu tirei de segunda Joguei a quarta né Para poder É assim É o que eu te falei Eu não investi em um pneu bom Tá ligado Se eu for ver É que a galera Até vai ter gente comentando Galera Uma A gente está na cidade Não dá para ficar dando Pico de velocidade E duas Esse é um carro de estética Não é um carro de performance Então também é outro motivo Que não dá para ficar causando Você está com suspensão a ar Roda tala larga Você tem um monte de motivo Acho que a suspensão ainda é um Tipo Ela aguenta tranquilo E essa suspensão Esse kit está montado Para uma tonelada e meia E seu carro tem 500kg a menos Entendeu Então mano Ela aguentaria tranquilo Saca Olha lá o duíde do escorte Do vídeo de ontem Que rolê da hora Pode parar aqui Que rolê da hora Aí você vai descer Tipo é uma brisa diferente Porque tipo Ontem Ontem saiu no vídeo Mas hoje Eu acabei de andar Num carro de performance Agora estou andando Num carro de estética Você consegue perceber Tipo Que mesmo Sendo um carro de estética Você manteve Uma performance no carro Então tipo Exato Tá ligado Ele fez totalmente Ao contrário de você Ele mesmo Sendo um carro de performance Ele manteve um pouco de estética Exatamente O meu é completamente estética Então Tanto que Se repararem no vídeo Vai falar Pô O fender Podia As rodas Podiam vir mais para fora Sim Inclusive hoje O dia que a gente está gravando Eu já encomendei Os espaçadores Vai vir 25mm Para fora Então o bagulho Então o bagulho É justamente Pode parecer um sapão Mesmo Jogado no shopping Ó Quem quiser acompanhar Tá aqui ó R3C Club Tá aparecendo pra você Tem o link na descrição Também Lu Obrigadão De verdade Parabéns pelo carro Valeu mano Acho que Você montou um conjunto Muito legal De De mano Eu já fui em rolê com você Eu sei o quanto Que a galera baba No seu carro Porque mano Você olha Você fala Caralho Que carro nível gringo né Tipo hoje Seu carro pode ser considerado Um nível gringo Tanto que soltaram Desculpa até te cortar Soltaram Aqueles projetos online Tá ligado Aqueles projetos digitais Na real De um upzinho verde Que é largo pra galera Não sei se chegou a ver Sim sim Vi Então Tipo o meu vai ficar Um pouquinho menos largo Tá ligado Não vai ter o body kit Mas vai ter fender Vai ter ele realmente Mais largo Nível gringo Nível gringo Essa é a pegada que eu quero Parabéns É isso aí rapaziada Não esquece de deixar o like Segue o cara lá Que vale a pena Tamo junto Até pra vocês Conhecerem mais outros projetos Que ele também grava Lá tem um canal no youtube Tem tudo É isso aí Bora Finalizou a noite A graça Agora estamos baixos Agora já era Agora é pra fechar Mas faz pra sair É um barco de servir Vai estourar as costas Eu não gosto dele Ah então já era Ninguém gosta Ninguém gosta dele Vamos ver se ele é viado Sim ou não Sim Sacaralho Esse é o que? Sim o que? É eu perguntei se era viado Tomaço Passou da minha noite Como eu ganho meu dinheiro Não é da sua conta Tá porra Caralho Fudeu Olha como o cara finaliza o vídeo Certo Mas eu achei o que era Tchau Tchau Tchau